Bom, no caso da 1, 2, 3, milhas, é igual a Vestruz Master, o cidadão não estava vendendo a Vestruz, ele estava numa geotagem pagando juros de 11%, claro que aquilo estava errado. Se eu coloco no banco hoje o meu dinheiro, o banco paga juros de 2, 3% e vem a Vestruz Master pagando juros de 11%, claro que a conta não fecha, isso ia quebrar. E a 1, 2, 3 milhas, lá no Congresso Nacional, está sendo tratado como uma 1, 7, 1 milhas. Então é um assunto muito sério, deu o calote, o calote, agora o cidadão brasileiro, ele tem que desconfiar. Quando alguém oferece um produto muito barato, algo muito vantajoso, ele tem que olhar a origem. Então o cidadão colocou o seu dinheiro lá, a empresa entrou agora em recuperação judicial, eu até acho que os donos daquela empresa deveriam ser presos para que ninguém, nenhum empresário pudesse novamente enganar a população brasileira. Que foi lá, comprou lá as suas viagens, por exemplo. O senhor já viajou pela 1, 2, 3 milhas? Eu já viajei, porque eu tenho muito medo desse tipo de benefícios, que é muito fácil, está muito barato, isso acaba não dando certo. Mas eu conheço muita gente da minha própria família e deixou de viajar porque caiu no conto do vigário. E eu avisei. São vítimas também, né? São vítimas, claro. Eu mesmo, eu vou falar a verdade aqui, eu já viajei com 2, 3 milhas, porque o cidadão, ele acredita na boa fé das empresas, né? Agora, a gente está falando aqui de um fato consumado, quebrou, mas quem disse antes aqui publicamente que a empresa iria quebrar? Ninguém disse, concorda? Não, o Congresso Nacional... O Congresso Nacional, você atentou para isso? O Congresso antes da bomba estourar? Porque agora que estourou, é muito difícil essa recuperação. Ô, Rafael, isso é igual quando teve a Vestruz Márcia, teve também lá a questão do boi gordo também, em São Paulo Fazendas, lá boi gordo também. E, de vez em quando, aparecem esses caloteiros aí, até que o Congresso Nacional, até que alguém da Justiça, do Parlamento, ou mesmo dos governos, possa dar atenção a esse caso, chamar esse caso, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a polícia fazer o seu papel. Esse cidadão já enganou muita gente, já ganhou dinheiro, já, e deixa o prejuízo para quem acreditou nesses ganhos fáceis, que não existem em lugar nenhum. Então, você tem que desconfiar, consumidor. Quando o cidadão está prometendo coisas fáceis, fora do mercado, você tem que desconfiar. Alguém pode andar mais barato, fazer suas viagens, mas vai chegar um certo momento, que quem acreditou e deixou para viajar para o último...